Como será ser mãe? Eu me perguntava. Sabe, eu não nasci com aquela vocação materna que tantas mulheres têm. Eu comecei a trabalhar cedo e o ritmo da vida corrida me fazia duvidar que teria espaço para um bebê. Mas um dia, o relógio biológico disparou. E eu decidi que eu não podia passar por essa vida sem essa experiência. Eu vi o meu corpo se transformar, a minha cabeça mudar, o meu coração aumentar, quase explodir. De onde vem tanto amor? Quando eu dei à luz, eu nasci como mãe. E ninguém nasce sabendo, né? Eles não vêm com manual. E aí a gente vai aprendendo. Aliás, a gente aprende mais do que ensina. A gente se reeduca para educar. A gente erra querendo acertar. A gente se culpa tanto e os desculpa muito mais. A gente ouve perguntas sem fim e se questiona o tempo todo. Por que sim? Por que não? A gente tem expectativa e se frustra. Há que ter muita paciência, sem perder a ternura. A gente muitas vezes dá bem mais do que recebe, mas nem sente e faz parte. A gente transfere, quer se perpetuar e não quer que acabe nunca. Então hoje eu me olho e penso, como seria sem a maternidade? Não seria. Pelo menos não essa vida. E quando você olhar para o seu filho, para a sua filha, sinta orgulho, mas muito orgulho de você mesma. Porque ser mãe é ser única. Parabéns a todas nós.